Olá, bom dia para você. Começa agora o Repórter NBR com as notícias do Governo Federal desta quinta-feira, 23 de março. O presidente Michel Temer lança hoje o novo processo de exportações do Portal Único de Comércio Exterior. Vamos então saber os detalhes ao vivo com o repórter João Pedro Neto, que tem as informações para a gente. Ele está lá no Palácio do Planalto. Oi, JP, bom dia. Oi, Leandro, bom dia para você também, bom dia a todos. Olha, o governo então lança agora pela manhã a primeira fase do Portal Único do Comércio Exterior, que como você falou, é esse novo processo de exportações. Esse lançamento vai acontecer agora pela manhã em uma cerimônia aqui no Palácio do Planalto, que vai ter a participação do presidente Michel Temer. O Portal Único do Comércio Exterior, Leandro, é a principal iniciativa do governo para a desburocratização e facilitação do comércio exterior brasileiro, com o objetivo de reduzir custos, prazos e também de melhorar a competitividade do produto brasileiro no exterior. Esse novo processo de exportações, que é essa etapa que vai ser lançada hoje, hoje ele vai facilitar a interação dos empresários com o poder público, simplificando os processos para a exportação, reduzindo aí a exigência de documentos e de outras exigências governamentais e também promovendo, por exemplo, a integração com a nota fiscal eletrônica. A expectativa do governo é que essa ferramenta permita uma redução de até 40% no prazo médio de exportações dos produtos brasileiros. Bom, vou falar agora de um outro assunto, Leandro. No dia de ontem, o presidente Michel Temer escreveu uma carta à primeira ministra britânica, a Theresa May, para prestar a solidariedade do Brasil ao povo inglês com relação aos ataques no dia de ontem, lá em Londres, na capital britânica, que deixaram pelo menos quatro mortos e dezenas de feridos. A polícia britânica classifica inicialmente o incidente como um atentado terrorista. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer disse que manifestou à primeira ministra e ao povo britânico o pesar pelos ataques em Londres e afirmou também que os pensamentos dos brasileiros se voltam especialmente às famílias das vítimas. Segundo o presidente Michel Temer, o Brasil se associa ao Reino Unido e a todos os que compartilham a força da democracia contra qualquer forma de extremismo violento. Leandro, volto com você. Tá ok, JP. Obrigado pelas suas informações. E o governo federal, o governo divulgou a previsão de déficit no orçamento de 2017. O saldo negativo é de 58 bilhões e 200 milhões de reais. Mas esse valor pode mudar, vai depender de decisões judiciais relativas a concessões de hidrelétricas. Os ministros da Fazenda e do Planejamento afirmaram que o governo vai ter que economizar para alcançar a meta estabelecida na lei orçamentária anual, fechar o ano com um saldo negativo de 139 bilhões de reais. Com o crescimento menor da economia nos primeiros dois meses do ano, as receitas federais também foram menores que o esperado. A diferença é de aproximadamente 58 bilhões e 200 milhões de reais. Segundo o ministro da Fazenda, o governo avalia como vai equilibrar a conta. Ele afirmou que essa decisão depende de julgamentos que correm na justiça e que podem gerar novas receitas para os cofres públicos. É um valor excessivo para contingenciar no orçamento da União atual, que já tem um patamar de despesas bastante controlado, bastante comprimido. Segundo, nós temos essas decisões judiciais que gerarão receita adicional ao Tesouro durante o ano de 2017. Então, não há necessidade de gerar esse corte de despesas adicional ou aumento de receita. A partir do momento em que nós avaliarmos essas decisões precisamente e concluímos que é possível se incluir no relatório, temos base suficiente, etc., sólida para incluir no relatório um determinado valor. Muito bem. O remanescente, nós vamos aí decidir qual é o máximo de contingenciamento e, portanto, se será ou não necessário algum aumento de tributo. O anúncio da revisão do orçamento deve ser feito até o fim do mês. O que a legislação diz é que nós temos até o dia 30 do mês, subsequente ao encerramento do BIMES, para detalhar essas medidas e implementar o contingenciamento equivalente. Então, o que nós estamos fazendo é estritamente seguir o ritual previsto na legislação para que a gente implemente as medidas necessárias para o cumprimento da meta estabelecida. O ministro da Agricultura participou de uma inspeção de carnes em um supermercado de Brasília e, em seguida, foi ao Senado Federal falar sobre a Operação Carne Fraca. O ministro Blairo Maggi acompanhou uma fiscalização do Ministério da Agricultura em um supermercado de Brasília, onde foram recolhidas amostras de carnes. O ministro aproveitou para conversar com consumidores e garantiu que a carne brasileira é de qualidade e que pode ser consumida sem medo. Vocês podem consumir tranquilo. Nós garantimos a qualidade. O ministro da Agricultura também conversou com senadores das Comissões de Agricultura e Reforma Agrária e assuntos econômicos. Na audiência, Blairo Maggi explicou por que os 18 frigoríficos que tiveram as exportações de carnes suspensas continuam vendendo seus produtos nos mercados brasileiros. Nós fizemos essa diferenciação não porque o mercado externo ou o mercado interno sejam diferentes. É porque no mercado interno, nós, com a nossa legislação, com a nossa caneta, com a nossa disposição, nós podemos intervir no momento em que quisermos. Podemos suspender, podemos deixar produzir, podemos retirar os produtos do mercado. Quer dizer, é um controle que está sob o nosso comando. O ministro reafirmou que a reação do mercado internacional às denúncias de fraude envolvendo frigoríficos e fiscais do Ministério da Agricultura preocupa um governo que faz um trabalho de esclarecimento com cada um dos países importadores. Nós fizemos um comunicado geral a esses países e agora estamos recebendo individualmente, cada um deles fazendo seus questionamentos, quais são os problemas e nós estamos então informando também muito transparentemente o que aconteceu no Brasil, os casos que tem e como é que nós estamos resolvendo. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, que também participou da audiência, mostrou aos senadores a importância da carne para a economia. Segundo o ministro, em 2016, as exportações de carne renderam ao país 13 bilhões e meio de dólares. Dos 21 frigoríficos investigados, que estão hoje sob investigação especial do Ministério da Agricultura, apenas quatro exportaram carnes em 2016. O total das exportações dessas quatro plantas foram de 124 milhões de dólares, o que correspondeu a apenas 0,9% do total de exportado de carnes do Brasil. Eu não tenho dúvida nenhuma, mas nenhuma mesmo de afirmar aqui perante a Comissão de Agricultura e de Assuntos Econômicos de que esse é um problema, o problema que aconteceu é um problema localizado, um problema pontual, um problema de desvio de conduta de servidores e que nós apoiamos a investigação da Polícia Federal desde que feita dentro dos critérios que devem ser feitas, que com técnicos, com todo mundo, que conheça os regulamentos, conhece separar uma conversa do que eu acho que pode ser, do que efetivamente é. E nós ficamos por aqui, voltamos às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto